Olá, eu sou o DBA, cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com uns vídeos sobre Oracle. E hoje o tema do nosso vídeo é Oracle Database, como fazer o export de uma Tape Space. Eu tenho feito uma série de vídeos e hoje eu estou falando do Dada Pump Export nesse momento. E hoje mais um vídeo sobre o assunto falando do export de uma Tape Space. Mas antes disso, pessoal, nosso ritual padrão, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, peça essa força. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Se eu não sei, acontece de notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento aí de vocês faz esse conteúdo, chega ao máximo de pessoas possíveis e engrandece o canal também com os conteúdos. Beleza? Então a gente vai estar aqui falando do export de uma Tape Space, pessoal, do banco de dados do Oracle, através do Dada Pump. E aqui eu estou com toda a sequência do que eu vou estar mostrando para vocês, da demonstração. Tá bom? Tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, eu peguei da documentação da própria Oracle e aqui tem um link do guia da documentação do Datapump. Então se você quiser explorar um pouco mais, pode entrar lá e dar uma olhada, ver como é que funciona alguns outros recursos, é bem interessante. Mas o nosso foco aqui deste vídeo é export de uma Tape Space. E para tal eu tenho aqui um ambiente, um laboratório para fazer essa demonstração para vocês, tá? Onde eu tenho instalado aqui o Oracle 19c, tá? Na edição Enterprise, certo? E Multitenant, tá? Eu tenho aqui o meu CDB da versão 19c, é chamado CDB19c. E aqui os meus PDBs, tá? Tudo que eu vou estar demonstrando, eu vou estar demonstrando dentro deste PDB aqui. E tudo que eu estou demonstrando aqui, pessoal, pode ser usado a partir da versão 10, tá? Ex-superiores, tá? Em qualquer edição. Fechou? Então a gente vai estar fazendo isso aqui. Tem uma outra conexão aqui que eu vou estar usando, claro, para fazer, né? Complementar a demonstração. Então eu tenho duas conexões de SSH usando o MOVA aqui com a máquina virtual que eu criei como laboratório para esta demonstração. Beleza? Pessoal, vamos lá então, né? Falando do export de uma TAPE SPACE, eu já fiz e mostrei em alguns outros vídeos aí, exports de outras formas, né? Falei de export full, export de esquema. E agora a gente vai falar sobre o export de uma TAPE SPACE, tá? O Google Datapunk aí que é esse recurso de você fazer backup lógico, né? Onde você extrai aí os dados de fato, né? Os registros. Você extrai os registros de um banco de dados, certo? E ele é muito interessante também para você fazer migrações, tá? Mas aí eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui na prática como é que a gente faz essa export de uma TAPE SPACE específica, tá bom? E aqui eu tenho os comandos de export em um ambiente que não é CDB e um ambiente que é CDB, tá pessoal? O multitenant já é uma realidade aí, né pessoal? Então não tem como mais fugir, inclusive a minha versão aqui é a versão 19 e o meu banco é multitenant e eu vou estar fazendo a demonstração aqui com o multitenant, tá bom? Mas aqui eu coloco também como é que você faz em um ambiente que não é multitenant. Muda basicamente que você vai estar indo dentro do PDB, tá? Mas eu deixei aí também caso vocês precisem, né? Ficar alguma dúvida. Como é que eu faço um ambiente que não é CDB, Felipe? Beleza, tá aqui. Tá? Antes de a gente fazer o export, pessoal, a TAPE SPACE que eu escolhi foi a TAPE SPACE USERS, tá? E eu já adianto aqui, ó, a cláusula que a gente faz do export é essa aqui, a TAPE SPACE. E aqui tá a TAPE SPACE USERS, tá? Mas dentro de um contexto real, pessoal, você vai saber qual é a TAPE SPACE que você precisa. Provavelmente a TAPE SPACE principal aí do banco de dados, da aplicação que usa o banco de dados, tá? Mas uma coisa que pode, uma dúvida, né, que pode surgir aí é, mas beleza, eu vou escolher a TAPE SPACE USERS. Eu imagino que você já vai saber quais objetos estão dentro dessa TAPE SPACE, né? Se você já tem conhecimento do ambiente. Mas eu coloquei aqui antes da gente fazer, ó, o que a gente vai ter dentro da TAPE SPACE USERS, que é a que eu escolhi, tá? Então eu coloquei aqui pra vocês, ó, três consultas pra gente ver, ó, quais esquemas possuem a TAPE SPACE em questão com o default, no caso a USERS, e quais objetos tem dentro dessa TAPE SPACE, no caso a USERS também, tá? Por que que eu tô fazendo isso antes, tá, pessoal? Só pra vocês verem quais objetos serão exportados e quais esquemas serão exportados, tá? Porque quando eu exporto uma TAPE SPACE, ele vai exportar tudo o que tem dentro dela. Os esquemas que tem objetos nela, índices, tá? E então ele vai exportar tudo, só da TAPE SPACE. Então eu tô fazendo mostrar isso aqui pra vocês, só pra vocês verem o que que tem dentro da TAPE SPACE, né? Porque faz sentido eu saber o que que vai ser exportado, né? Pode até ser que eu escolhi uma TAPE SPACE e aí eu vou fazer esse SELECT aqui e tá faltando alguns objetos que estão em outra TAPE SPACE. Aí eu tenho que fazer export de mais de uma TAPE SPACE. Então é importante que vocês validarem antes, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vou entrar no meu PDB, certo? E vou mostrar aqui, ó, quais esquemas usam essa TAPE SPACE. Ó, aqui no meu caso são três, ó. Bruno, Felipe e Jonas. E o PDB é de mim, tá? E aqui, ó, no meu SELECT, ó, eu tô usando a DBIUsers pra ver quais são os esquemas. Estou filtrando pela TAPE SPACE Users e estou colocando, ó, AND COM NO. Por que, pessoal? Vou até aqui, ó. Se eu fizer, se eu comentar aqui, ó. Porque no meu ambiente mostrante tem os usuários comuns e os usuários que são locais. Ou seja, dentro do PDB, ó. Show PDBs. Eu estou dentro do PDB Prod. Dentro do PDB Prod, qual usuário é comum ou qual usuário não é comum, é local? E qual é a diferença, né, pessoal? O usuário que é comum, ele basicamente é o usuário que acessa todos os PDBs. O local quer dizer que ele tem acesso só naquele PDB. Então, ó, tudo aqui que está yes é comum. Tudo que está no é local. Tá? No export da TAPE SPACE, pessoal, ele vai fazer o export só dos usuários que são locais do PDB. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Como um NO. Por quê? Porque esses esquemas que não são comuns, eles pertencem somente a este PDB aqui, ó. E é desses esquemas que a TAPE SPACE USERS, né, vai vir junto, né. Esses esquemas vão vir juntos com a TAPE SPACE USERS. Esses outros aqui, ó, que estão com yes, eles não vão ser exportados. Por quê? Porque eles são comuns. Para você exportar eles, eu teria que ir no CDB, tá? Não no PDB. Tá? Então, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês. Dos esquemas. E os objetos, quais objetos vão ser exportados, tá, dessa TAPE SPACE? Porque é importante você saber também, porque vai que tem algum outro objeto que você está vendo que está faltando aí e aí ele está em outra TAPE SPACE. Tá? Então, ó, primeiro aqui, ó, estou fazendo na DBA Tables e na DBA Index, tá? Para saber as tabelas e os índices que serão exportados nessa TAPE SPACE. Tá? Filtrando pela TAPE SPACE USERS, ó, as tabelas. Vamos ver. Ó, só tabelas dos três esquemas que a gente viu aqui antes, ó. Ah, Felipe, por que o PDB Admin não está? Porque ele não tem objeto. Tá? Ele vai mostrar aqui só quem tem objetos. Tá? Mas o metadado do PDB Admin também vai ser exportado, tá? E os índices. Quais índices tem aqui nessa TAPE SPACE? Ó, tem um índice aqui do usuário Jonas na TAPE SPACE USERS com esse nome. Então, o que vai ser exportado da TAPE SPACE USERS? Todos esses objetos desses esquemas aqui e todos esses índices aqui desses esquemas. Tá? Estou mostrando isso aqui para vocês, só para vocês verem, né? O que vai ser exportado? É importante você dar uma validada antes, né? Para não ser pego de surpresa na hora de importar e esquecer e ver que tem algum objeto faltando. Tá? Porque talvez esse objeto estava em outra TAPE SPACE. Beleza? E aí, de fato, sim. Agora a gente vai fazer o export. Tá? A sequência aqui, ó. Eu coloquei para não CDB e CDB. O que vai mudar, né? Então, a gente vai criar o diretório na máquina onde ele vai ser armazenado o export. Vai criar o directory dentro do banco. Tá? Vamos pegar o SCN. Depois a gente vai fazer o export. Quando é CDB, qual que é a diferença? Você vai estar criando o directory dentro do PDB. Olha aqui, ó. Tá? Essa é a diferença básica. E você vai ter que criar também um descritor lá no TMS. Eu vou estar mostrando isso para vocês também. Tá? Se não for o CDB, é isso aqui. Tá? Sem probleminha nenhum. Lá na mesa. Beleza? Mas como o meu banco aqui é o CDB, que eu mostrei aqui para vocês, né? Meu laboratório está vendo o CDB, eu vou estar fazendo este aqui. Beleza? Então, vamos lá na sequência. Vamos criar o diretório. Este diretório aqui, pessoal, ele já existe na minha máquina, tá? Então, eu não vou criá-lo. Tá lá. Ele existe, tá? O que precisa ter aqui, pessoal? O Oracle do SO, o usuário Oracle do SO, precisa ter permissão neste diretório. Oracle install. Na verdade, na cadeia inteira de diretório, tá? Se ele não tiver permissão de leitura escrita, vai dar erro na execução. Fechou? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Crie onde vocês vão, sabem que tem permissão. Depois disso, vamos entrar no PDB. Eu vou executar aqui de novo a casal, daqui já está, né? E a gente vai criar o diretório. Create or replace, ou seja, vai criar ou substituir. Um diretório chamado expgir, esse nome aqui você pode colocar o que você quiser. As, o caminho que nós criamos anteriormente. Tá? Então, a gente cria. Depois dá grant, tá? Precisa dar permissão de read, write, leitura escrita nesse diretório do banco. On directory, o nome do diretório, to public. O to public aqui, pessoal, eu atribuí só para facilitar. O to public, ele dá permissão de leitura escrita para qualquer usuário. Mas você pode especificar um usuário aqui. Colocar um usuário específico aqui. Tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou executar os dois. Dentro do PDB, no meu caso. Ó, criado. Tá? Depois disso, a gente tem que botar uma entrada no descritor. Ou seja, por quê? Porque aqui no export, ó. A gente já vai entrar em detalhe. Eu passo o PDB que eu quero fazer o export, olha só. Tá? E aí, ele usa o descritor, né? Na verdade, o descritor aqui tem o nome do PDB. Pode ser qualquer nome. Então, mas na hora de exportar, eu vou estar passando a conexão do PDB. Então, eu preciso ter ele aqui no TNS, tá? No meu caso aqui, eu já tenho, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu fizer aqui, ó. Viar aí. Este caminho aqui, ó. Porque minhas horas de ambiente já estão setadas. Este caminho aqui, ó. Ele vai trazer para mim, ó. No descritor. Tá? Se eu fizer aqui só para vocês verem, ó. Porque o meu... O meu Oracle Home ali, ele é diferente, tá? Ele é o U04. Tá? Em cima. Mas é este caminho aqui, porque a mesma variável de ambiente foi substituída. Mas seria este caminho aqui, ó. Só para vocês verem, né? Viar, barro 04, pp, oracle, produto, network, admin, TNS. Este é o caminho, tá? Está aqui, ó. E o descritor já existe aqui, ó. PDB Prod. Tá? Apontando para a minha marca. A minha porta aqui, no caso, é A1524, mas a de vocês deve ser A1521, tá? E o nome do meu serviço, que é PDB Prod. Que é o meu PDB. Beleza? Coloca aí para poder fazer o export para dar certo. Tá? Então, já está lá. Certo? Para a execução agora, a gente vai pegar o SCN. Por quê, pessoal? Eu falei aí para vocês em vídeos anteriores, né? Sempre fazer um export consistente. O que é export consistente? Consistente, Felipe. Dá uma olhada aí nos meus últimos vídeos. Nos últimos dois vídeos eu explico isso, tá? Não vou estar entrando em detalhes aqui, porque não é o escopo. Eu já falei disso. Vocês dão uma olhada lá. Então, eu vou pegar o SCN e colocar aqui, ó. Flashback SCN. Vou substituir esse valor aqui, ó. E colocar o que eu acabei de pegar aqui, ó. Tá? Para fazer o export consistente. E aí, como é que fica o comando? Expdp, que é o utilitário para fazer o export, tá? System, o usuário que eu escolhi para fazer. Poderia ser outro, tá, pessoal? Desde que ele tenha permissão de fazer export. Usamos o System para facilitar aqui, ó. System. Arroba BDB Prod, que é o quê? O nosso descritório lá do TNSTM, certo? Directório, o que nós criamos ali, ó. Expedir. Dumpfile, o nome do arquivo. Esse nome pode ser o nome que você quiser, tá? Esse aqui não tem regra. Eu só sugiro você colocar o nome descritivo para o export que você está fazendo. E aí eu coloquei aqui, ó. Um percentil para ele enumerar o arquivo, tá? Isso aqui é legal para quando você está usando a cláusula set file max. Max file size, se não me engano. E também paralelismo, tá? Para não ter que especificar o nome, ele enumera ali para você, tá? Mas por hábito eu sempre coloco. Porque fica legal lá, já cubra essa parte, tá? Log file, arquivo de log, ele sempre vai ter um log associado, tá? O nome aqui também pode ser o que você quiser. Job name, eu coloquei o nome aqui específico, tá? Porque, pessoal, o Dada Pump, ele, quando ele faz o export, ele faz através de uma seção no banco, tá? Ele vai conectar no banco através de uma seção e vai começar a extrair os dados com o select e gerar o arquivo, tá? E aí, essa seção, ela pode ser identificável, ele é como se fosse um job mesmo. E você pode colocar o nome, tá? Se o export estiver impactando de alguma forma na performance, você vai lá no banco, entra, vê se é esse nome aqui, porque você identificou o job, se o caso elimina, tá? Então, fica facilito para rastrear. Esse é o ponto. Keep Master Key No, tá? Porque, pessoal, toda vez que você faz um export, o Oracle cria uma tabela lá no banco de controle do próprio export, tá? Por padrão, ele já elimina, mas eu costumo colocar aqui só para garantir, tá? No final do export, ele elimina essa tabela que eu mencionei de controle, mas eu, por garantia, eu costumo colocar, tá? Isso aqui pode dar problema geralmente em meio dos Windows, tá? No Windows, às vezes, ele não tem nada. Então, eu sempre coloco. Log Time Out, que é o que? Ele vai colocar os carimbos de data a hora no export por tabela, tá? Por cada coisa que ele fizer lá no export. Vocês vão estar vendo quando eu mostrar. E aí, a causa da Tapespace, que é o escopo, de fato, do nosso, nesse vídeo, né? Fazer export de Tapespace, tá? Aqui eu coloquei só a users, pessoal, porque eu estou fazendo só dela, mas você pode colocar uma lista, tá? Aí você para por vírgula. Então, users, vírgula, sei lá, tbsdata, tbsindex, tá? Você pode colocar uma lista. O que precisa ter? Só essa tapespace precisa existir, né? Então, só também cuidado com isso. Não necessariamente você pode passar uma lista. Então, opa, voltou ali. Então, eu vou deixar só a users, né? Porque é aquilo que eu estou fazendo aqui. E a causa da Flashback para a gente fazer o export consistente que eu já mencionei. Então, vamos lá fazer? Esse aqui é para ser rapidinho, tá? Ah, roda as variáveis de ambiente, tá, pessoal? CDB19C, que no meu caso, que é a do meu CDB, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, tá? Roda as variáveis de ambiente do banco que você quer fazer o export, tá, pessoal? Então, fiquem espertos quanto a isso. Vou copiar aqui. Cola. Ele vai pedir a senha do system, tá? Nunca coloque a senha direto lá, tá? Espera ele pedir em uma execução manual, tá? Só para a garantia dele não manter o histórico de dar a senha. Ó, conectou. Vai começar a fazer o export. E aí, já, já ele vai passar para os objetos e aqueles esquemas que nós mostramos anteriormente, que eu mostrei anteriormente, ó. Teve citado. TableIndex. Ó, entendeu? Ó, terminou. Tá? E perceba, como eu falei, ó. Ele vai fazer o export só daqueles objetos que nós vimos anteriormente, tá? E perceba, vocês lembram que tinha um esquema chamado tdbadmin? Ele não aparece aqui. Por que que não aparece aqui? Como eu falei lá, não tem objeto. Tá? Mas o metadado dele foi exportado, tá? Quando você importar, ele vai aparecer lá. Tá? Mas de objetos mesmo, só aqueles três. Aqui ele finaliza falando aqui do dump, falando aqui inclusive do job, ó. Falando na localização. Vamos usar o arquivo e falando o que foi feito, finalizado com sucesso. E o tempo que ele levou, tá? Aqui na frente, ó. A data e a hora. Como eu falei, log time all, tá? Isso aqui é interessante pra você ver se os objetos que levaram mais tempo, né? Então ele vai botar isso aqui pra você. Antes da... O log time all, pessoal, é só as versões 12 e superiores, tá? Essa cláusula aqui, ó. Log time all. É só da versão 12 ou superior, tá? O 11 anterior não tem. Tem uma cláusula chamada matrix, tá? Fiquem atentos aí, porque de 12 pra trás não vai funcionar. Ah, antes da 12 não vai funcionar. Mas é isso, pessoal. Agora a gente tem aqui o quê? Tem um export feito, finalizado. Tá? Temos aqui um export de uma TV Space. Beleza? Então fiquem atentos, né? Com todos esses detalhes que eu mencionei pra vocês saberem. Tá? E pessoal, se esse conteúdo faz sentido pra você, tá? Fez sentido pra você. Eu tenho um curso onde eu falo só de Datapump, tá? E CDP e PDP. Falo tudo. Isso aqui e muito mais. Se você tem interesse em adquirir esse conhecimento, saber mais sobre o assunto Datapump, na descrição do vídeo tem o meu curso onde eu falo tudo isso. Tudo sobre Datapump. Tá? E também tem a minha comunidade DBA CDN, que eu formo DBA Oracle e preparo você pra certificação OCP-19C, tá? Através das provas 082 e 083. Se você tem interesse em saber mais, né? Quer iniciar na carreira de DBA, eu te apoio. Tá? Através da minha comunidade, comunidade DBA CDN, com esse foco na formação de DBA e também na certificação OCP-19C. Beleza? E pessoal, novamente, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curte, comente, compartilhe. Ação no sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Essa força de vocês aí é crucial pra fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível e fazer o canal crescer mais e mais gente reter o conhecimento. Então, reter o conhecimento. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até mais.